E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal Rafael94. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael e sejam muito bem-vindos a mais um video aqui no canal. Pessoal, no video de hoje, dia de arrumar detalhes na 608. Dia de pequenos serviços que eu tenho que fazer nela, de manutenção para não piorar a situação. Então, hoje é dia de botar a mão na massa para arrumar o que está estragado. O que está estragado nela? Três coisinhas que eu tenho que fazer nesse vídeo de qualquer jeito. Não tem outra opção, eu tenho que fazer. Primeiro, o capuzinho interno do motor ali do lado do passageiro deu grita. É, deu grita no coisa. No capuzinho, então eu tenho que arrumar um jeito dele não dar grita, de eu fixar ele no lugar. Já sei como eu já fiz do lado direito, não, do lado esquerdo, mas do lado direito. Não fiz, eu vou ter que fazer, mas eu já tenho vídeo no canal, mas eu vou ensinar para vocês mais uma vez como eu faço para tirar a grita. Simplesmente, o calor do motor faz com que o capuzinho de plástico se deforme, formando grita. Certo? Então, vamos tirar essa grita. Segunda coisa que eu preciso arrumar urgente é no meu baú. Meu baú está um tanto de ripa solta. Perdeu o ribite, quebrou o ribite. E todas as ripas que estão é onde eu mais uso. Também preciso arrumar, vocês vão ver. E terceira coisa, meu suporte de vassoura. Eu preciso de um suporte de vassoura no baú urgente. Então, coisa simples, mecânica de coisinha do dia a dia, mas eu vou gravar para vocês, tem quem gosta. E quem gosta, quem comenta, quem curte esse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, curta e compartilha o vídeo com os amigos. Que tem muito conteúdo bacana saindo no canal. Certinho? Mas sem enrolação, bora para o vídeo. Pessoal, então vamos lá, vamos solucionar alguns problemas da 608. Primeiro probleminha, detalhezinho que está irritando. Eu já falei em alguns vídeos que esse capu é plástico e ele deforma com o tempo. Então, acaba ficando gritas. Eu vou pôr uma coisinha, eu já fiz do lado de lá. Depois eu vou abrir aqui e mostrar certinho para vocês. Mas eu vou pôr uma travinha aqui, para não deixar o capu ir para dentro. Vou pôr bem aqui. Para alinhar o capu. Coisa fácil de fazer, eu já fiz no outro lado. Então, já está ali para me fazer. Então, vamos fazer agora. Segunda coisa que eu tenho que fazer nesse caminhão, urgente. Seguro um minuto. Ai, ai. É aqui dentro do baú. O que está acontecendo aqui dentro do baú? Pessoal, eu tenho algumas madeiras soltas. Tipo, aqui não são muitas. Essa aqui eu tenho que reforçar. Essa aqui está solta. Acho que aqui é só. E essa aqui, ó. Essa aqui para mim é uma das piores que eu preciso solucionar. Por quê? Porque eu amarro o guarda-roupa deitado aqui nela. Então, ela é uma das mais importantes que eu tenho que amarrar. Que eu tenho que travar para poder usar a corda, né? Então, essa aqui também, ela é meio importante. Eu preciso dela. E eu preciso nessa aqui, ó. Essa aqui também já está meio solta. Eu tenho que passar um parafuso aqui, pessoal. Para travar ela. Porque eu uso essa madeira aqui, esse ponto, para amarrar a corda. Para trazer a corda aqui, ó. Por causa da porta lateral. Então, todas essas aqui. Principalmente daqui para baixo. É muito utilizada. Então, eu preciso travar essa aqui também. Então, eu vou travar elas. Certinho com o parafuso. Para poder não ter dor de cabeça. E a terceira coisa que eu preciso fazer nesse caminhão. Se trata dessa vassoura. Eu preciso fazer um suporte para me tirar ela daqui. Eu estou pensando com ela aqui na porta. Por quê? Porque aqui ela está me estorvando demais. Então, eu já tenho mais ou menos o projeto pronto na cabeça. Vou começar por dentro do baú aqui. Vou executar por dentro do baú. Não vou rebitar. Porque rebite não para. Vou pôr o parafuso. Olha o tanto de ferramenta que eu tenho para fazer três coisinhas nesse caminhão. É foda. Mas vamos lá. Sem mais roça. Vamos mamar uma massa. Pessoal. Arrumei aqui. Vou mostrar primeiro o suporte da vassoura que eu fiz. Isso aqui é de pôr o encanamento da água. Vai pôr dois parafusinhos aqui. Está firme. Vai parar de me incomodar onde que ela ficava aqui. Ela ficava nesse cordão. Mas me estorvava direto por as coisas aqui. Eu tinha que ficar mexendo nela. Então aqui ela está bem presa. Só esperar que na hora que eu abrir a porta ninguém roube. Rafael, vai estorvar você fechar a porta com ela aqui? Pessoal, eu acho que não. Porque é muito raro o trem vai lutar até aqui. Onde que ela vem. A porta fechada. Então eu acho que não vai estorvar nada. Aqui sempre que a gente chega aqui no fim. Não vem rente aqui para estorvar. Então eu acho que não vai estorvar nada. Até porque também eu tenho esse corde LED aqui para essa lanterna que ilumina o baú. Também eu pus ali porque eu sei que ali não lota. Não chega a bater nela. Estorvar é entrar onde que ela está. Então ali já não atrapalha nada. E eu acabei trazendo alguns parafusinhos só para mexer em três, dois ou três. Acabei mexendo em um monte. Aqui ó. Essa aqui está presa. Essa aqui estava solta. Só que ela rachou. Então não deu para me pôr o parafuso aqui. Mas pus um parafuso bom aqui. Aqui também alinhei tudo. Agora pode meter a corda aqui. E eu reforcei bem aqui ó. Onde vai a corda para amarrar o guarda-roupa. Hum. Esqueci desse de trás. É mesmo. Esse aqui de trás. Mas esse aqui é só aperto. É. Esqueci desse. Hum. Foi bom. Mas vou arrumar. É. Mas então. Basicamente agora. Não tenho quase nenhum. Ou nenhum que me estorve. Deixa eu ver se aqui na frente tem. Aqui na frente não tem. Aqui a gente. É. Tem que fazer esses dois. Rapaz. Esqueci desses dois também gente. Muito correria. Mas eu vou fazer esses dois também. E esse aqui é importante. Porque aqui que vai a corda. Deixa eu fazer esses dois. Eu vou almoçar e fazer esses dois. E fazer com vocês adentrar. O negócio do capuzinho. Pessoal. Baú finalizado. Descobri que se eu enfiar. Aqui o suporte da vassoura. Se eu enfiar a vassoura. Assim normal. E pôr um papelãozinho. Ela não desce de jeito nenhum. Sem papelão ela já não desce. Mas eu pus um papelãozinho aqui. Pra dar uma. Estirada nela. Então. Ela para aí. Ficou bem legal. O que tava. O parafusinho que tava solto. Arrumei. Arrumei. Aqui arrumei tudo. Aqui na frente tá quebrado. Tudo arrumado. Então basicamente agora. Não tem nenhum. Parafuso solto aqui. Nenhuma tábua solta. Tem umas meia banda. Mas com o tempo. Que for soltando mesmo. Eu já venho substituindo tudo. Por parafuso. Que aí. Soltou. Você mete a chave. Aperta. Acabou. Então é assim. Agora do baú. Pra arrumar a sua falta. Esse quebradinho aqui. Que eu tô. Já correndo a treba pra arrumar ele. Só essa tabinha. Esse pedacinho do baú. Que. Estou suado. Acabou com suado. Essa também é muito boa onde é suado. Então. Aqui tá finalizado. Baú. Parte do baú finalizada. Agora. Vamos ali no. Na frente. Pra arrumar aqui a capuzinha. Agora vamos fazer a frente. Aqui o capuzinho. Então pessoal. Soltei aqui. Pode ver que. A grita continua. Tentei ver se era regulagem aqui. Mas. Não é. Então eu tenho essa pecinha aqui. Que simplesmente eu adapto em cima da borracha assim. Alinhadinho. Aí esse capuzinho vai correr pra cá. Por fora aqui né. Da peça. Fazendo com que ele fique limitado no lugar. É. Vou ver se eu ponho com parafuso com porca. Igual eu fiz do outro lado. Ou se o blocante dá certo. Os blocantes que eu tenho aqui comprido. Eu vou ver aqui. E já volto com vocês. Então. Pessoal. Resolvi mudar o projeto. Descartei essa pecinha. É. Acabei usando direto um parafuso. Pus dois calcinhos. Duas porca como calço. Porque a intenção. A atenção dele é só segurar aqui ó. Pro. Pro capuzinho ir pra dentro. Então eu pus um parafusinho com. Porca de pressão. Pra não ficar soltando. O capuzinho vai correr por. Isso aqui vai ficar pra dentro. O capuzinho vai bater nele. E não vai fechar. Agora tem que ver se funciona né. Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Prontinho. Não sei se filmou. Mas se não filmou. Deu certinho aqui agora. A grita sumiu. O capuzinho ficou em cima do. Da borracha. E. Tá isolado. O problema. Aqui. O problema resolvido. Olha pessoal. É cheio de detalhezinha. Pra arrumar. Então a gente vai arrumando. O baú deu. Que as BO nas tabinhas. Esse coisinha deu BO também. Eu já arrumando. É assim que a gente vai seguindo. Pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou. Deu tudo certo. Tudo funcionava. Sem maiores problemas. Tudo deu 100% maravilha. O baú. Vou conseguir trabalhar sem dor de cabeça. Sem transtorno. Com aquele equipamento. A vassoura. Tá no lugar que não vai me incomodar. Eu acredito. E o capuzinho. Tá filé. São pequenas coisas. São pequenos detalhes. Que precisam ser feitos. Eu trago pra vocês. Tem quem gosta desse tipo de conteúdo. São coisinhas assim. São coisinhas que atrapalham. São. São coisinhas que sim. O baú. Principalmente. A questão do ripamento solto. Você vai passar uma corda pra amarrar. Ripa. Vem. Nossa. É horrível. Mas eu trouxe pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o canal. Tem muita coisa por vir no canal. Muita novidade. Eu já vou dar um spoilerzinho de uma. Pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Uma coisinha que tá pra chegar. Não vou dar maiores comentários. Certo? Mas acompanhe o canal. Que tem muito conteúdo bacana pra vir. Então. É isso. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva. Curta. Compartilhe. E fique até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Valeu. E fui. E foi. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui. Obrigado.